RUAS VAZIAS EM MEIO A UM CENÁRIO DESOLADOR Milhares de pessoas abandonam suas casas e tentam fugir de Khartum, capital do Sudão, cenário dos combates entre o exército e os paramilitares, que já causaram quase 200 mortes e deixaram mais de 1.800 feridos desde sábado. Na manhã desta quarta-feira, no quinto dia de conflitos e após o fracasso de uma trégua de 24 horas, houve relatos de barulhos de tiros e bombas e uma enorme coluna de fumaça pôde ser avistada perto do aeroporto da capital sudanesa. Protagonizam a sangrenta disputa no país africano as tropas dos dois generais que tomaram poder em um golpe de estado em 2021, o comandante do exército Abdel Fattah Al-Burhan e seu subalterno Mohamed Randandaglou, comandante do Grupo Paramilitar das Forças de Apoio Rápido. Os dois militares iniciaram uma disputa áspera sobre os planos de integração das Forças de Apoio Rápido ao Exército, uma condição crucial do acordo final para a retomada da transição democrática no Sudão. Burhan e Daglou derrubaram Omar al-Bashir em abril de 2019, após os grandes protestos contra as três décadas de ditadura. Em outubro de 2021, a dupla também liderou um golpe contra o governo civil que foi instalado após a queda de Bashir, o que acabou com a transição apoiada pela comunidade internacional. Em meio aos combates, muitos governos começaram a planejar a retirada de milhares de estrangeiros, além de funcionários da ONU. Tóquio anunciou que o Ministério da Defesa iniciou os preparativos necessários para resgatar quase 60 cidadãos japoneses do Sudão, incluindo funcionários da embaixada. Após o colapso da trégua, o exército acusou a milícia rebelde de quebrar o acordo e de prosseguir com os ataques ao redor do quartel e do aeroporto. Já as forças de apoio rápido dizem que as tropas do exército cometeram violações e romperam a trégua com ataques esporádicos.